Ficar com uma das mãos livres pra tocar na grama. Vamos ver se ele toca na grama na hora que ele entrar. Faz boa jogada, tocou pra Berkamp. Ele viu o Tafarel adiantado. Já que a história é goleira adiantado, ele viu o Tafarel adiantado. Tentou tocar por cima, tocou por cima do gol o Denis Berkamp. Aí o Klaiver. Primeiro chute a gol. Os aproximando dos três minutos, o Tafarel tava adiantado, mas viu que ela vinha alta, deixou sair, foi apenas tiro de meta para o Brasil. Por outro ângulo, a câmera do ângulo inverso vai pra cobrança. Frank de Boeiros, o zagueirão, vem pra área. Por lá o... Ficou no sufoco, hein? Será que o Brasil vai repetir esse problema de saída de bola aí? Sempre fazia o coração da gente bater mais forte durante o jogo todo. Passamos dos seis minutos primeiro. Vem chegando como quem não quer nada, ó. Aos pouquinhos, vai tocando a bola o Brasil, aos pouquinhos eles vêm chegando. Passa Sampaio. E aí exageradamente toca pra trás. Isso vai dando moral pro time landerino. Às tarde tem France e Croácia ao vivo valendo a outra vaga na grande final. Hoje Brasil e Holanda estão decidindo quem primeiro garante vaga na grande final. A girada aí na frente é que me enlouquece. Olha só, olha só. Olha o que o Juno Baiano arrumou pro Tafarel. Essa bola roubada, rolada. Olha só. Olha o que o Juno Baiano tá fazendo com o Tafarel. É a segunda, já ele vai sofrer. Chegando, tocou pra zenda, hein? Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. O Jornal do Ronaldinho. Tocar ele atrás de forma perigosa. Olha o Aldair aí. Pra Tafarel. Botou de lado, tem que bater pra frente. De qualquer maneira vai dar de graça pro time do Holanda. É impressionante como o Brasil repete essa besteira uma vez após a outra. Vem César Sampaio na marcação. Olha o cruzamento. Sai que é sua. A Tafarel, Tafarel pega. E ele que bate bem. Zé Carlos não vem. Júnior Baiano chega no corpo. Zé Carlos toca pra trás. A Tafarel tira de qualquer maneira. Mas estão dando cada susto no Tafarel. Nós estamos preocupados com o lado do Zé Carlos porque não tem uma cobertura. O Zenden, que é um jogador muito mais atacante de velocidade. Mas o Kleiber. Bergkamp vai pelo meio. Cruzamento. Roberto Carlos ajeitando a bola no peito com categoria pra saída de Tafarel. Cartão. Ele tentou tirar a bola. Não conseguiu. Fez a falta. É pra Cartão. Ele não deu. Também entrou no jogo de 94. A bola vai passando. Albaír não deixa passar pra aquela pique com o Tafarel. Com as mãos. Tem nove brasileiros na marcação. Olha o cruzamento. Toque de cabeça. Tafarel! Roberto Carlos. Kleiber se desespera. Esteve na cara do gol Holanda. Olha o cruzamento. A bola passa. O toque. Tafarel. O Cláudio Tafarel faz o que vai fazer. Aí o Zé Carlos tocando pra trás. Tem Tafarel pra bater pra frente. Tafarel bate pra frente. Já já. Nacional de Milão. Entra no lugar do Reisinger que estava sentindo ali o ombro. Winter, portanto. Um para o batom. Deixou o Dunga no meio do caminho. Olha a devolução. Tafarel! Com firmeza no centro do gol. Firmíssima defesa de Tafarel. Tafarel. Tá vendo a repetição do lance aí? A batida do Kleiber. E a defesa firme do Tafarel. Quer perguntar? Não dá pra ficar esperando só o contra-ataque. Tem que sair um pouco mais. O Dunga agora tá como terceiro zagueiro justamente pra evitar essa tabela. Mas eu gosto de ver o Brasil quando sair pro contra-ataque. E o meio-câmbio encosta atrás e a defesa completa. Uma marcação. O Zenden. Vai pra cima. Arriscou. Bateu! A Farel foi e não achou. Ela passou perto da trave. Olha a repetição do lance. Como ela passa perto da trave esquerda. Mas era grande oportunidade. Quem sabe até pra definir o jogo. O lance que ele não costuma perder não. O Van Rondon e o Kleiber e mais o Bergkamp. Que recua um pouquinho. O Lander todo o ataque. Se o Brasil tiver calma, tranquilidade pra arrancar o contra-ataque. O Ronaldinho lá na direita como está. E o Denilson aqui não tem líder. Aí fica mais fácil. Aí tá fora. Aí tá fora da segurança. Na força não deu. Roberto mal posicionado. Ronald de Boa. Olha o cruzamento! Foi a única que o Júnior Baiano não subiu. Olha o Ronald de Boa no cruzamento. Veja só. Ele tomou a frente do Júnior Baiano, o Kleiber. Bem aí, vamos tentar decidir esse jogo no Golden Goal. Aí o Tafarel, do outro recuo do lançamento pra área brasileira. O Grandalhão em cima do Pequenininho. Sai que é sua, Tafarel! Eles estão botando o 17, o Grandão. Van Rondonk. Em cima do Roberto Carlos. E a bobeira na defesa brasileira. Kleiber arriscou, bateu o Tafarel. Salva de novo. Deu pane geral na seleção do Brasil. Não consegue mais fazer a bola sair dali. Ronaldinho estão sempre conosco. 47,50. Tafarel vai pra cobrança. Vai terminar o tempo, o jogo no seu tempo regulamentar. Vamos ter pro Rondonk. Sempre o armador do time holandês. Faz o lançamento pra frente. No corta-luz de Ronald de Boa. A bola passa e vai chegando pra Tafarel. Vamos passando o primeiro minuto desta prorrogação. Lembrando sempre, são dois tempos de 15. Quem fizer um gol nesse tempo regulamentar de 30. No momento que fizer o gol, garante a classificação pra final. Ou então a decisão será para os pênaltis depois de 30 minutos. Tafarel. Seis minutos no primeiro tempo de prorrogação. Aí a Holanda vai pra gol. O David bate muito bem, ele perdeu a esquerda. Partiu e o Tafarel vai pra fazer a defesa. Van Rondonk. Que bate firme na bola. A Farel bate pra frente. Rivaldo tenta subir. Stan escora de cabeça. Mercampio saiu da posição de impedimento. Vinha voltando. Na posição é muito forte pro Ronaldo de Boa. A bola já saiu segundo bandeira. Tempo da prorrogação. O lançamento nas costas da defesa. Kluiver bateu. Passou muito perto. Passou muito perto da trava esquerda do Tafarel. Nas costas ali do Zé Carnos. Juro Baiano não chegou. Olha onde essa bola passou. Essa é uma bola fotografada. Eles preparam, eles fazem jogada. O jogador faz que vem de encontro e vira. Então tem que ter uma cobertura. Quando o jogador vai meter a bola, ele tá fotografando. Alguém tem que cobrir. Fica na mesma linha. Aí fica complicado. Continua igual. O Brasil teve uma chance lá também com o Roberto Carlos. Passou o lançamento pra área brasileira. O Daí. Subiu. Quando o Roidon. Lá no terceiro andar era muito grande. Fez um toque de cabeça. O Tafarel fez a defesa. Aí o Tafarel bate pra frente. Mas o time tá bem. O Brasil até que chegou. Tá certo, Romário. Até que o Brasil chegou um pouquinho mais, né, Falkão? Chegou mais. Vamos segurar. Romário. Foi valente a seleção brasileira, Romário. Foi muito mais forte do que a Holanda nessa decisão. na prorrogação. Exatamente. Como o time do Brasil, marcação. Esse momento falta. A cabeça pensa, mas as pernas não conseguem executar. E é o grande problema do pênalti. Esse é o momento decisivo. O Zagalo vai ter que ter muita tranquilidade dos bolhosos batedores. Pena ter esse jogo. Um a um no tempo regulamentar. Olha só a força que o Zagalo dá pro Tafarel. Cláudio Tafarel. A força que o Zagalo dá pra me finalizar. O Zagalo foi lá. Professou a sua fé. Beijou a sua santinha ali. A medalha que ele carrega. Vale tudo essa hora. Todas as forças positivas são mais do que bem-vindas. Vamos. Dois grandes goleiros. Nesta partida e nessa Copa do Mundo. Wanderthal grita lá com a torcida holandesa que tá atrás do gol. Aí a torcida... O Tafarel cobrança. A vibração brasileira. 1 a 0 Brasil. Frank de Boer. Ele quem vai pra cobrança. O grande capitão da Holanda. Sai que é sua. Tafarel martiu. Frank de Boer. É gol da Holanda. Foi pro lado certo o Tafarel, mas não conseguiu chegar na bola. Um para o Brasil, um para a Holanda. Olha como o Tafarel vai pro lado certo da bola, mas foi muitíssimo bem cobrado o pênalti pelo Frank de Boer. Tafarel foi nela, mas não... E o Frank de Boer fez. Dennis Bergkamp não fez nada o jogo inteiro, hein. O craque da Holanda não fez nada. Ele contra o Tafarel. Lá vai ele. Partiu o Tafarel. Foi nela por muito pouco. Bergkamp foi pra cobrança. Tafarel foi certo na bola. Por muito pouco ele não chegou na bola. Vamos ver quem vai pra cobrança. No time holandês. Ajeitou o Cocu. Ajeitou o Cocu. Aí Zagalo. É sua, Tafarel. É sua, Tafarel. Ajeitou fora do lugar. Tamo todo mundo com calma. Vai Cocu pra cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel. Sai, 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 que é sua, Tafarel. Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa. Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa. O time da Holanda é o Tafarel. O time da Holanda é o Ronald de Boer. Se Tafarel pegar, se bater na trave, se for pra fora, acabou. É Brasil na final. Ronald de Boer. Pé direito contra o Tafarel. Partiu, bateu, Tafarel. Sai, 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 que é sua, Tafarel. Brasil na final de novo. Brasil de novo na final. Sai, que é sua, Tafarel. Suas vezes, Cláudio Tafarel. Suas defesas maravilhosas de Tafarel. É o Brasil na final de novo. E nesse caso, uma questão de justiça. Porque o Brasil esteve classificado. Até os 42 no segundo tempo. O Brasil pressionou 30 minutos de prorrogação. O Brasil criou as chances pra vitória da prorrogação. E depois, Tafarel. Grande Tafarel. Deus esteve com ele. Ele que acredita e que agradeceu na Copa de 94. E que agradece agora de novo. Abraçado por Wendel, seu preparador. Por todos na comissão técnica. A festa brasileira. Aí, galera, em São Paulo. Wendel, Abaú. Abraços aqui. Mostra de novo lá. Eu quero ver... A vaca holandesa e o leite saiu laranja. Brasil! O humor é bem-vindo nessa hora. Alguém fala alguma coisa porque... Eu preciso dar uma parada aqui. Viga lá, Pelé. Mais que o outro. Um teve uma participação mais importante. Tafarel é o herói do jogo. Pelas defesas que fez durante a partida. Tafarel, vamos fazer uma coisa pra você. Assina essa defesa que era sua. Mas vamos assinar de novo. Porque ele fez duas. Sempre a gente põe um gol para o atacante. Assina de novo, Tafarel, que é a defesa sua. Duas defesas que valem mais do que um gol. Duas grandes defesas de Tafarel. Ele sai de herói dessa vitória brasileira. Tafarel, que é a defesa sua.